O cor do sol aí, Adonai, nome bíblico, aí ó, o cor do sol aí, gente lá no hotel, entendeu? Dá pra ver a movimentação, aqui também, e as pessoas agora que estão chegando pro final de semana, né? Tá o pessoal brincando aí com o jangado aí, lá no hotel já tem um grupo, outro aqui, o som rolando ali, ó, entendeu? Corridos de jangado, eu já fiz um vídeo aí, tá aí, ó, deixa eu ver se dá pra dar um zoom aí. É isso aí, valeu, um abraço, tchau. Tem umas 30 pessoas ali, aqui deve ter umas 20, o som, a família ali, a jangadinha, é isso aí, a galera pescando aí, valeu!